O desfazer das lembranças que o tempo Agora bola pra frente o que eu quero Seus quadros, as fotos, o urso embalado estou dando O que tiver no guarda-roupa Separei umas peças pro brechon Só quero que o destino sobe mim E não há arrependimento da minha paz Sei que não vou mais sentir saudade E um novo sentimento Eu desapeguei Eu desapeguei E vi você vagin Vagin O desfazer das lembranças que o tempo Agora bola pra frente o que eu quero É ser mais feliz Seus quadros, as fotos, o urso embalado estou dando O que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechon Só quero que o destino sobe mim E não há arrependimento da minha paz Sei que não vou mais sentir saudade E um novo sentimento Quero ouvir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você ir Te de encanourar se a rodoviar E vi você vagin Pode 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 Me deixe aqui Sou complicado, louco, inconsequente Os meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Quero ouvir Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pedindo pra juntar Pedindo pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Não vou brincar de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar É bem melhor que eu vá Não vou brincar de amor Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de falhas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixa aqui Não peça pra vida O que a vida não pode te dar Não peça pra onda O que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem no seu olhar Que enche-te na vida A boca é um poço de amar Não coloque o envelope Se a carta ainda está de fora Os rios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça pura Seríamos pais Não posso te obrigar Nem te prender Pra quê? Não cobre a sua dor Da solitão Nem vem culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu amor fazia Pra não chorar Bom dia 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 Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas que coragem vim aqui te perguntar Não preciso, mas eu talvez, quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Vou falar tentando não chorar, então escute agora É com você, quero ver Eu me entregue suas mãos Como a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura, o meu desejo quer você agora E anotei outra saída Pense em tudo que foi bom Te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas que coragem vim aqui te perguntar Não preciso, mas eu talvez, quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar, então escute agora É com você, vem Eu me entregue suas mãos Que me devolva o seu amor Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura, o meu desejo quer você agora Eu não tenho outra saída Então devolva o seu amor Pense em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Agora O dia uma cigana leu a minha mão Te falou que falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Foi só você Mais uma exclusividade João Edson CDs Foi só você Vem olhar Que eu me apaixonei Vem Pra sempre Quero seu carinho Quero seu carinho Vou te amar Até sempre Eu sempre vou te amar Tudo que eu preciso Pra você Continuar Um dia uma cigana leu a minha mão Falou Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Vou deixar com você Foi só Que estava escrito nas estrelas Foi só Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Eu sempre sonhei Vou te amar Quero seu carinho Vou te amar Pra sempre Vou te amar Tudo que eu preciso Vou te amar Pra sempre Vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pra sempre Vou te amar Tudo que eu preciso Quando alguém resolve Ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinhos E chora E chora E chora E chora De saudade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode dar o tempo que quiser Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance De querer E o poder De mudar O grande amor Não pode Acabar Assim Quando alguém resolve Ir embora E esse alguém é quem A gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinhos E chora E chora De saudade Eu grito te pedindo pra ficar 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 Mais um fim de semana Os bares lotados Eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você? Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca, mas não posso Te beijar O teu olhar fixamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a menor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Também no meu olhar Só preciso de um olhar Porque assim eu vou saber Que imprevistos acontecem Só preciso de um olhar Só preciso de um olhar Teu coração não te esquece Faço o seu lembrar Só preciso de um olhar De uma coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem E é dois De um coração não te esquece De um coração não te esquece Faço o seu lembrar de mim 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 Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só E sei que nunca mais esqueço Basta só fechar os teus olhos Eu só sei fazer amor te amando Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome E sei que nunca mais esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Faz a gente enlouquecer E dando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Sei que nunca mais esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar 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 Felipe Eduardo Lula Cabeleira Lula Cabeleira Fumão Quando percebi Seu novo namora O outro lado O outro lado da cama Já está ocupado Aí já era Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou O número da voz Alô 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 Olha o nosso sofá, na caixa de túnel A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão que te lembra Ouvindo errado a sua decisão De mudar o equilíbrio do seu coração Sempre A mega sina da virada que você perdeu Aquela história de amor sem o ponto final Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre A mega sina da virada que você perdeu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de túnel A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra do seu coração, me pedindo pra voltar Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A negacinha da mirada que você perdeu Naquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Vem! Essa machuca demais o coração apaixonado Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você pensei eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Você melhora sim Mas isso vai passar Na vida tudo passa e o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto Vou procurar alguém pra me fazer feliz Tomara que ele nunca é fácil que você me fez Da sua indiferença também já cansei Se a sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais Se isso vai passar Na vida tudo passa e o seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Por você vem Mas eu duvido Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Vem Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca é fácil que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que sua vida vai me deixe em paz Tomara que você tenha feito uma escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você já cansei Já que você não quis tomar Que ele nunca é fácil que você me fez Da sua indiferença também já cansei Se a sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais Podre Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama mas também Não vale a pena Não vale a pena Você Por quê? Por quê? Por quê? Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama mas também que você me fez Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama mas também que você me fez Mas também não vale a pena Viver com quem tá atrás De quem não nos dá valor Você! Deixa baixinho, deixa baixinho Que a gente não anda Você vem Quando a gente tá apaixonado Solta a voz e canta, vem Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora, não beber Chora, não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora, não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora, não beber Atenda Escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor É fato Tanto sofrendo calado Escute o meu desabado Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão É com você É com você É com você, vem Olha agora Olha agora a sua boca E me faz Bilu, 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 bilu Eu sei que você não chego Não há lugar nenhum Bilu, 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 bilu E ter mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, bilu, bilu Vou te levar a sério Não medo não ser mais um Bilu, 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 bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabado Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão É com você É com você Com confiança Diz Eu quero te falar Posso quando encosta Em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Se você não chego Não há lugar nenhum Bilu, bilu, bilu Me ter mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Me ter mais uma chance Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu Bilu, bilu, bilu Bilu Perdão, se estou te ligando Amor, nesse momento Deus me fazia falta Pra encontrar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou Quebrando o nosso juramento Sei que existe outro No seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Eu estou morrendo Eu estou morrendo É tanta saudade Vida Se teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes Os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer Hoje estou de bem com a vida Que não sente nada Com sua partida Mas com o seu dedo Não se dá bom som Eu estou morrendo Eu estou morrendo É tanta saudade Vamos ver Vida Eu estou morrendo É tanta saudade Eu sonho de viver A vida Eu estou morrendo Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios As noites me trazem Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver A vida Devolva meu mar Se teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Devova meu mar Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Deus me fazia falta Encontrar de novo Só por um instante Sua respiração Quem gostou pode fazer barulho Delmiro Gouveia Muito obrigado A cada um de vocês Acho que eu não fico mais Tá faltando tudo Só por falta de você Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz limar a dor de machucar Meu coração Meu coração Acho que eu preciso novamente Te encontrar Como diz a música Que você se me Também está Na solidão Acho que é melhor Te procurar Te procurar Tem mais algum aí? Tem? Tem mais algum antigo? Alguém lembra de alguma coisa antiga aí? Hã? Casa vazia Casa vazia, mano Corre e diz pra ela Que a casa Tá vazia Que as flores Que ela via Desconhecem as suas mãos Que o cão está No abandono Que não te aceita Como tomo E te estranhar No portão Que a sua vida Se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis E no colchão Vai amigo Corre Com certeza A ver a delicadeza Se você Pede perdão Amigo Amigo Ela quer voltar Me pediu perdão Mas o sol Vai cedo Sobre a minha condição Se descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem postar Se for pra me ferir Passar longe de mim Se já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei Uma parte eu já colei A outra nem pressou Meu coração Não vai ser prego Na parede Sempre batendo Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Meu coração Na parede Pra você Ser no martelo E Sempre batendo Pô, pô, pô Assim você Acaba Me perdendo Obrigado, gente Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até uma próxima Se Deus quiser Obrigado, obrigado, obrigado Fui, fui, fui Música 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 Música